Hoje eu vou falar de uma coisa que me perguntam muito, que é Fred, como é que é trabalhar na TV? É, essa é a pergunta que me fazem. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei por muito tempo do Amor e Sexo da Globo. Eu fui roteirista do Amor e Sexo desde o comecinho, 2010, 2011. Hoje eu não sou mais, mas eu fiz parte da equipe, do pessoal que escrevia algumas coisinhas e tal. E eu vou falar um pouquinho pra vocês como é que funciona, e o que tem de legal, o que não tem, e como é que é trabalhar na TV. E como é os bastidores da TV, como é que é por trás, e outras coisas legais que acontecem na televisão. E eu vou começar pelo convite, né, que como tudo começou, e o convite foi de uma maneira bem estranha, porque eu escrevia no blog, sabe aquele que era preto ainda? Não sei se vocês lembram do blog antigo, que era todo pretinho, assim, tipo, não tinha muita gente que lia, mas eu tenho um carinho pessoal por ele. Ele era preto porque eu não queria mudar ele, eu queria que ele ficasse preto, porque eu não ia botar cor, não sei, porque eu achava que eu era do mal, eu acho, não sei. Mas enfim, e aí eu recebi um e-mail me fazendo um convite, eu fui fazendo uns testes e tal, e ele mandou, você sabe escrever roteiro? E eu não sabia, mas eu falei, claro, claro que sei, como é que eu não vou saber? E eu comecei a vir à noite pra estudar como é que eu fazia as coisas, como é que eu tinha que pegar isso, como é que eu tinha que pegar aquilo, e na verdade eu não sabia muito bem como fazer as coisas. Mas na hora você é moleque, você mata no peito, eu dou um jeito lá a gente vê. Deu certo, gostaram, mesmo no começo eu não sabendo, depois eu fui aprendendo e tal, e hoje fica até um charminho, né, porque se eu contasse na época eu ia ficar tipo, nossa, como é que você não sabe o que eu sabia? Hoje fica, porra, deu certo, porque você falou que não sabia e correu atrás, então foi isso. E aí acabou rolando o convite e eu fui fazendo, respondi um e-mail, eu ainda tinha um trabalho real, digamos aqui, mas eu ia fazendo algumas coisinhas pra pegar segurança no que eu gostava e no que eu achava legal, e foi uma experiência muito, muito, muito legal. Até porque é tão diferente escrever na internet, do livro ou pra televisão, sabe? Porque escrever roteiro é muito diferente, no livro eu escrevo eu, tá ali do jeito que eu quero. Na internet também, eu escrevo, o retorno é imediato, postei, já deu retorno, no livro demora um pouco mais, a pessoa que lê, lê com calma, lê em casa, mas o roteiro não, o roteiro você tá com 10 pessoas, e a sua ideia nunca é tão legal como você acha que é. E pras pessoas que escrevem ou tem algum trabalho de criatividade, olhar pra sua ideia e falar, ela realmente não é boa, é muito, muito, muito triste. Porque você chega pra galera e fala, gente, vamos pintar essa porta de amarelo? Aí o outro fala, acho que tinha que ser azul. Aí o outro fala, acho que não tinha nem que ser porta, cara, podia ser lá, ser um cabide. Aí o outro fala, é, podia ser um cabide de metal. Não, podia ser um cabide que voa. E vai indo, né, o raciocínio vai indo e a sua ideia que era boa não era tão boa assim. Então, acho que a coisa que eu mais aprendi fazendo roteiro, é aprender a ceder que a sua ideia não é a melhor de todas. A sua ideia, às vezes, ela é meio ruim. Então, você tem que falar, é, a minha ideia é ruim. E dói fazer isso, é difícil. Mas esse foi o maior aprendizado. E aí, contando as minhas experiências, eu lembrei de uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Que um dia eu tava em Blumenau, aqui em Santa Catarina, e eu, tipo assim, pô, beleza. Tava fazendo os trabalhinhos lá, mas nunca tinha ido pro Rio, pro Projac ainda. Tava só trocando e-mail, aquele início. E eu liguei pro Rafael, o diretor lá, e falei, Rafael, ele, oi, Frederico. Eu falei, oi, Rafa. Falei, cara, eu vou ter uma reunião essa semana no Rio, e vou ter uma reunião, e depois da reunião eu queria fazer um bate-papo contigo lá no Projac, pra gente trocar umas ideias e tal. Na verdade, eu não tinha reunião nenhuma. Eu só queria ir lá conhecer o Projac mesmo. E ele falou, claro, dá uma passada aí, a gente conversa e tal. Eu falei, fui lá, me comprei passagem, me joguei, vamos ver qual é. Tudo na aventura, assim, peguei busão, fui até avião de São Paulo, porque tava muito caro até o Rio. Daí eu peguei um ônibus de São Paulo até o Rio, cheguei lá, não sei o que, não sei o que. Aí eu liguei pra ele, ó, cara, tô aqui, minha reunião acabou e tal. Na verdade, eu só tava viajando, me ferrando e cheguei na rodoviária. Então, cara, minha reunião acabou agora, vamos nos encontrar. Daí ele me respondeu, pô, cara, que pena, hoje tá meio corrido, não vou ter tempo pra te atender, mas a gente come no outro dia, pode ser. Eu, claro, claro, também, tô cheio de afazeres hoje aqui. Na verdade, só ia pegar o ônibus e voltar mesmo, assim. Fui lá, ah, arcoador, pôr do sol, voltei. Peguei o ônibus de São Paulo, avião, voltei tudo e não conheci. Então eu fiz aquela saga de ir lá conhecer e não conheci. Naquele dia, né, depois eu acabei conhecendo. Ah, e claro, também tinha a parte dos bastidores, que era muito legal, né? Você vê, tipo, as casinhas lá coloridas, o carrinho de golfe. Realmente existe aquele carrinho de golfe, tem várias coisas pra comer. E a parte cinematográfica, assim, é muito legal. Tem uns croma aqui gigante, sério, gigante, assim, tipo, em volta de todos os prédios das casas e tal. Então é uma coisa muito legal, assim, é uma coisa que você baba, sabe? Você olha e fala assim, cara, existe um mundo aqui paralelo e eu nem sabia que existia, porque, cara, é um mundo mesmo, assim, tipo, uma igreja construída. É tudo que você vê na novela realmente tá lá, né? Que você vê num filme realmente tá lá. Então tudo que você vê numa novela, numa série, num reality show ou num filme, tá lá mesmo, assim. Sabe aquela produção toda e o chão de barro e o castelinho e do nada você sai do cenário cinematográfico, sabe? É muito louco isso pra mim, assim. No começo eu ficava, tipo, eu tirei muitas fotos, assim, sabe? E na época era a época da Carminha, lembra? Eu tirei foto da casa da Carminha, assim. Foi um momento muito legal, assim, pra mim. Enfim, e as pessoas são bonitas mesmo. Quando você vê as pessoas famosas, elas realmente são o que a gente acha que elas são. Ou seja, elas são bonitas mesmo. Pelo menos as que eu vi eu achei realmente bonitas. Outra coisa que era engraçado era aquele, tipo, assim, TV Dream, que eu chamo. Que as pessoas ficam na fila tentando ser ator, atriz, quer trabalhar de qualquer forma. Não importa o trabalho que tiver, desde que eu entre tá ótimo, sabe? Aí eu saía de lá e as pessoas achavam que eu era alguém. Porque eu tô saindo de lá e, tipo, sei lá, eu achava que eu usava óculos. Aí, tipo, ah, ele usa óculos e tá aqui dentro e deve ser alguém inteligente ali. E na verdade eu não era ninguém, assim, né? E aí as pessoas, tipo, ah, você trabalha aí, ajuda a gente a entrar, alguma coisa. E eu, não, não sou muito bom, não faço nada demais aqui. E as pessoas, tá, quando vier alguém a gente chama, vai embora, cara. E as pessoas ficando na fila e querendo mostrar que sabem fazer alguma coisa, só querem trabalhar a qualquer custo porque querem ter fama, sucesso ou qualquer coisa assim. Sabe as pessoas que tem, é engraçado isso. É bem engraçado, na verdade. Então tinha muita coisa legal que rolava no bastidor da TV, aquilo que a gente imaginava que era real ou não era real. Às vezes era assim, às vezes não era. Mas era uma coisa engraçada. Foi uma experiência muito rica, assim, sabe? E em falar em bastidores de televisão. Não sei se vocês conhecem a série chamada Unreal. Sim, eu falo com essa voz de Unreal, como se eu fosse um dublador de filme, mas não sou. Unreal. And if you have one man with one desire, Unreal. Sabe essa voz como se eu fosse o locutor de cinema e eu não sou, né? Ainda, um dia serei. Acontece que tá rolando a segunda temporada de Unreal, que é uma série de televisão que fala sobre bastidores da televisão, de um programa de reality show que rola um monte de manipulação, que a galera tem tudo pra rolar audiência, tudo pela audiência. Eu acho que é uma maneira boa de exemplificar a série. E aí na série tem a Rachel, que é representada pela Shiri Appleby. Espero ter falado certo o nome dela. E ela é a produtora chefe fodona, que é reconhecida por manipular os jogos, sabe? Por tipo assim, não importa se a pessoa tá chorando por uma tristeza. Bota ela chorando que isso vai dar audiência, sabe? Ela é tipo assim, ah, não importa o que seja, vamos botar lá que vai dar boa, sabe? Vai dar boa. Só bota lá a emoção das pessoas chorando, triste, feliz, fazendo sexo na banheira, qualquer coisa. Mas bota lá que dá audiência. 20 milhões de telespectadores colocar aquelas mãos negras numa bunda branca. O Twitter entrará em colapso. Colocar mesmo esse lixo em rede nacional. Enfim, ela cria várias situações dramáticas pra obter audiência. E esse é o grande emote. Então tem umas coisas de bastidor de TV legal, assim. Um pouco lírico, claro, perto da realidade. Mas essa aqui é a graça da série, né? Tipo aquela coisa bem tipo, uau, tudo pela audiência. E emoções da flor da pele, até onde o ser humano chega pra ter um pouco mais de view, né? Não resolvemos problemas. Nós os criamos. Montamos as câmeras pra eles. Te acho uma heroína americana e tá afim de você? E vocês duas juntas são assustadoras. Isso é um conto de fadas. Então se você gostou e não ouviu ainda e quer ver, ou se você já viu e só quer ter certeza do horário e da data, Toda segunda-feira às 10h50 o Unreal passa no canal Lifetime. Então corre lá pra ver que talvez você goste, pra saber como é que funcionam essas coisas dos bastidores de TV. E pior, as manipulações das coisas de reality shows e televisões. E eu realmente gostei muito de trabalhar na TV, realmente foi uma fase muito feliz da minha vida, de verdade. Foi uma fase que foi de verdade, sabe? Eu aprendi muita coisa. Você aprende a ceder em algumas ideias, aprende a ouvir um pouco mais, aprende que a sua verdade não é absoluta, né? Que você tem que ceder nas ideias. E aprende a você ser mais adaptável, ter uma cross-media, né? Que é tipo assim, tá no livro, mas tá na TV, mas tá na internet. Poder permear entre todos os meios e fazer um pouquinho de cada. Então é muito gostoso. Valeu a experiência e eu gostei de andar de carrinho de golfe. E mais que isso, eu gostei de ver a Bruna Marquezine também. Bom, assim, ah, tá lá, sabe? Porque todo mundo quer trabalhar no Projac, só quer ver a Bruna Marquezine. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. E claro, tenho dado um sorriso ou dois. E também não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Aí você tem que dar sorriso e seguir nas redes. Aí tá tudo ok. E claro, se inscrever no canal também, que é importante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história de como é que rolou as coisas na TV. E o quão legal é. E realmente é bastante legal. E eu tenho tanta história legal pra contar. Pena que não dá pra contar tudo num vídeo. Mas quem sabe um dia eu conto. Então, um beijo. Se cuidem. A gente se vê logo. Se fala logo. E até.